Música Muito bem, são 11 horas e 9 minutos, você que está ligado com a gente pelo SBT Canal 10, obrigado pela audiência. Esta é a TV em Tempo e você está no programa agora, o programa da sua comunidade, sempre ao vivo dos estúdios da TV em Tempo. Para você que nos assiste aqui na capital, obrigado pela audiência Zona Norte. Alô, você que está aí na Cidade Nova acompanhando o programa da comunidade no Centro de Convivência da Família. Todo mundo com a TV ligada, fazendo os exercícios, muito feliz, feliz da vida e claro, acompanhando as informações do programa que tem a cara da sua comunidade. Alô, Cidade Nova, você que está no Renato Souza Pinto também na Zona Norte, obrigado pela audiência. A você que está aí na Feira do Mutirão, Amazonino Mendes, todo mundo em peso ligado com a gente. Obrigado pela audiência Zona Leste de Manaus, São José, você que está no Zumbi. Nova vitória e grande vitória, todo mundo ligado, conectado na TV em Tempo, no SBT Canal 10. Liga pra gente, 3307-3951 e 3307-3952. São os números do Agora abertos pra você que está na capital e também nos municípios do interior. Alô, Careiro, da Várzea, Careiro, Castanho, Manaciri, Manacapuru e Iranduba, todos ligados no programa da comunidade. Você notou uma diferença hoje, tenho certeza. O nosso Agora impresso, edição de número 1217, está aqui nas minhas mãos. Hoje ele está cor de rosa de propósito, 1º de outubro. É, meu amigo, começou o Outubro Rosa e todos nós fazemos parte dessa grande rede de conscientização, dessa grande rede de esforço no combate ao câncer de mama, ao câncer de colo de útero. Todos, toda a sociedade nesse momento começa a se mobilizar na campanha que já é conhecida, o Outubro Rosa. E não é por menos que o nosso Jornal da Comunidade, o Agora impresso, edição de número 1217, também vem característico. É, o diretor Ivan Nascimento está pedindo para eu lembrar da fitinha aqui, que simboliza, né? É, o Outubro Rosa. Todos nós aqui estamos de mãos dadas com todas as instituições que cuidam das mulheres, que conscientizam, que tem um papel fundamental na conscientização da nossa sociedade para a prevenção. Na verdade, o Outubro Rosa, ele traz principalmente a importância da prevenção, do autoexame, de fazer a mamografia, de fazer o preventivo. São coisas que a gente considera fundamentais para o combate desse câncer, que é tão difícil, né? Para as mulheres. Só quem tem alguém na família, ou quem já sofreu com isso, sabe o quanto é difícil. E é por isso que a gente se junta com essas mulheres e homens também, nessa grande batalha contra o câncer. E é por isso que o Agora Impresso, a equipe do programa Agora, também está cor-de-rosa, nesse 1º de Outubro, um mês inteiro de conscientização. Olha, você não encontra só a primeira página cor-de-rosa, não, né, Carlinhos? Mostra aqui a primeira página na minha mão. Acho que fica até melhor. Mostra aí, Carlinhos. Está bonito, né? Todos os anos o Agora Impresso vem assim, característico. Eu acho isso muito importante. A gente muda de cor, realmente, para trazer a importância da conscientização. Além disso, você fica bem informado. Como eu sempre digo aqui, o Agora traz para você oportunidade de emprego, noticiário internacional. Se acompanha também outras oportunidades nos classificados do Agora. Tem aquela receita básica, hoje a receita é frango a passarinho na pressão. Rapaz, o pessoal está inventando cada uma. Esse aqui vale testar lá, viu, diretor Ivan Nascimento. Mas também traz destaque de polícia. Aliás, um desses destaques aqui, que está na página 6, eu gostaria que o Carlinhos mostrasse aqui. Mostra aqui, Carlinhos. Destaque de polícia, página 6, página policial do nosso Agora. 500 quilos de drogas apreendidos no Rio Solimões. O Carlinhos vai mostrar aqui, olha, no detalhe, mais uma apreensão. E essa aí, não por acaso, foi uma parceria da nossa Polícia Civil com a Polícia Federal no combate ao narcotráfico na região do Solimões. A droga foi encontrada entre Coari e Tabatinga. Destaque de polícia que você acompanha na página 6. E que nos dá também um gancho importante para começarmos o programa agora, de hoje, de uma maneira diferente. Nós vamos começar o programa com uma entrevista especial, que eu acredito que tem tudo a ver com você, que está aí do outro lado, que se interessa pelo assunto segurança pública. Nós estamos recebendo nos estúdios do programa agora o secretário de Segurança Pública do Amazonas, Sérgio Fontes, a quem eu dou um bom dia especial. Agradeço, inclusive, ter reservado um tempo na sua agenda para estar aqui conosco, para falar de assunto que diz respeito a toda a sociedade e que a comunidade se interessa muito. Bom dia, secretário. Bom dia. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, prestando esses esclarecimentos, essas informações. A gente trouxe aqui no nosso Jornal da Comunidade, ou agora impresso, secretário, a informação de mais uma apreensão de drogas. E eu gostaria de começar exatamente por esse tema. A Secretaria de Segurança Pública, por meio de suas forças de segurança, tem tido um desempenho excepcional. A gente nunca tinha visto falar de tantas apreensões e de um volume tão grande de drogas que foi tirado de circulação. Isso tem impacto positivo na segurança de maneira geral, não apenas aqui na capital, que é o destino principal dessa droga, mas também no interior. A que se deve esse resultado? Bom, nós seguimos as diretrizes que nos foram passadas no momento do convite, e são as diretrizes do governo do Estado. O governo do Estado entendeu que é o momento. Nós já chegamos com um pouco de atraso nesse combate. Nós estamos hoje com 6 toneladas e 800 com essa apreensão da Polícia Civil, e sem contar com a Polícia Federal, nós já temos mais de 7 toneladas de droga apreendido. Isso é mais do que os últimos 4 anos, todos somados. Nos últimos 4 anos, nós apreendemos 6 toneladas e 300 gramas, 300 quilos, perdão. E hoje nós temos 7 toneladas, o ano não acabou. Mas há um custo a se pagar para isso. Nós estamos numa época de crise, os recursos são menores, enfim, há uma disputa muito grande por espaços de droga em decorrência dessas apreensões. Quando falta droga nas bocas de fumo, a senhora que está me vendo aí percebe o aumento do furto, do assalto. Infelizmente, nós ainda temos uma disputa muito grande de quadrilhas por espaço de droga. Isso resulta em homicídio. O que a gente lamenta, são 70% de pessoas envolvidas no narcotráfico. Mas a gente lamenta mesmo assim e todos os nossos esforços são para que esses números baixem e a gente possa continuar apreendendo muita droga, mas sem a violência que a gente ainda tem que conviver hoje. Acho muito interessante o senhor falar que isso trata de uma determinação do governo do Estado em uma nova característica da segurança pública aqui. Porque durante as eleições, eu ainda não tinha comentado a respeito disso. Muito se associou, inclusive no noticiário nacional, a imagem do governador José Mello, hoje eleito, fazendo esse trabalho de segurança com traficantes de drogas. E isso é contraditório, tendo em vista hoje o desempenho que esse governo, por meio da sua secretaria, consegue ter no que diz respeito ao combate exatamente a esse narcotráfico aqui na capital. Olha, eu não estava em Manaus, não estava no Estado do Amazonas no ano passado, na época das eleições. Tenho conhecimento do que você me falou, mas o que eu posso dizer a quem está me ouvindo agora é que o professor Mello se empenha todo dia em saber como está a segurança pública. E o que ele mais quer é combater o crime organizado. Ele sabe que uma boa parte dos esforços que saem dos cofres do Estado do Amazonas, na verdade, são voltados para a proteção de outros Estados. Quando a gente aprende sete toneladas de droga aqui, não eram sete toneladas de droga que iam ser consumidas aqui. Eram sete toneladas de droga que iam ser consumidas aqui, mas que uma boa parte iria passar. Então eu vejo no nosso atual governador um entusiasta no combate ao crime organizado. Como eu lhe disse, esse combate mais efetivo, só tem um jeito da gente alcançar o crime organizado. Fazendo um parêntese, que a senhora me perdoe, mas é tirando dinheiro deles. Como é que eles ganham dinheiro? Vendendo droga. Então eu tenho que aprender droga. Eu não posso sair aprendendo milhares de vendedores de boca de fumo, que eles não vão significar nada. Porque eu tenho outros milhares que vão continuar vendendo droga. Então eu tenho que tirar a droga do mercado. Eu tenho que deixar a droga mais cara. Para isso há um custo. Sem dúvida alguma há um custo. O custo é essa violência pequena, assalto a ônibus, assalto a... Mercadinho. Pequena, mas violenta, padaria e tal. Aumenta num primeiro momento. Esse é um preço que nós temos que pagar. Nós estamos voltando todos os nossos esforços agora, já que prendemos 7 toneladas, a diminuir os índices de homicídio e a microcriminalidade. As operações pescadoras são um exemplo disso. Nós pretendemos estar mais nas ruas e mais ao lado do cidadão. Nosso trabalho não está nem perto de acabar, mas já fizemos muito. Como você disse, são 4 anos que somados não dão o que nós já fizemos até agora. E nós vamos fazer muito mais nesses 3 últimos meses do ano. O senhor tem uma experiência vasta, até porque é delegado federal, esteve à frente da superintendência da Polícia Federal aqui no Amazonas durante muito tempo. Acredito que isso ajuda, também pela própria experiência, a ter aí um mapeamento, uma estratégia, acredito, para combater o narcotráfico. Mas o senhor acredita que sufocando o traficante hoje, dentro da capital, como vem fazendo a Secretaria de Segurança Pública com extensivas operações, intensivas operações, a Operação Pescador é um exemplo disso, você consegue diminuir drasticamente os números também dos crimes relacionados ao tráfico. Um exemplo é o homicídio? É o primeiro passo, é o caminho. Como eu disse, não tem como você suprimir etapas. Não tem como eu deixar a cidade ser invadida por drogas e tentar diminuir o homicídio, os furtos e os assaltos. Isso não vai funcionar como não funcionou até agora. O que vai funcionar é combater o crime organizado e, ao mesmo tempo, combater a microcriminalidade e a violência que diga-se. Nós temos uma cultura de violência, eu sou amazonense, eu posso falar isso, sou manauara, nós temos uma cultura de violência difícil. Se mata por bobagem, se mata por discussão de futebol, se mata por motivos extremamente fúteis, mas se mata 70% por causa da droga. A comparação da cidade de Manaus com outras capitais mais distantes das áreas produtoras de cocaína não é justa. Não é justa porque nós somos o alvo, o principal, olha, eu faço cocaína aqui, eu quero vender em algum lugar. Qual é o melhor lugar, mais próximo, que eu vou arriscar menos para vender minha droga? É Manaus. Não tem outra capital mais próxima dos centros produtores de cocaína do que Manaus. Então essa comparação não é justa. Um quilo de cocaína para chegar em São Paulo, ele percorre muito mais espaço do que para chegar em Manaus. E nós estamos lutando todos os dias, todos os dias o governador liga, assim, os nossos índices de esclarecimento de homicídios beiram os 40%, ou seja, uma das maiores médias do Brasil, que é em torno de 8% a 10%. Ou seja, temos todos os crimes ocorrem, os assaltos grandes e são esclarecidos logo depois. Mas, é, sim, ainda falta muito o que fazer e nós estamos acordando e dormindo pensando em como diminuir esses números. Secretário, ainda falando sobre combate ao tráfico de drogas, que tem sido uma marca da sua administração, a gente não pode deixar aqui de falar de quando está prevista uma incineração desse entorpecente. Até porque para a sociedade, no momento em que a gente mostra, inclusive, no nosso jornalismo, a droga sendo queimada, aquilo ali tem um sinal muito importante. É um sinal para a sociedade de que realmente está havendo um combate e aquilo ali culmina com toda a atividade que esteve posteriormente para fazer a apreensão daquele entorpecente. Já tem previsão? Já. Nós estávamos muito tempo sem fazer incineração. Fizemos uma incineração, salvo engano, em maio ou junho, de grande quantidade, e pretendemos queimar a maior parte dessa droga apreendida esse ano. Isso é simbólico, é a nossa intenção. A gente conta com os nossos juízes das várias especializadas de entorpecente, que são eles que autorizam a queimar, e o Ministério Público também acompanha. Mas nós pretendemos queimar, em dezembro, a maior parte dessa droga. Ou seja, se tivermos 7, 8, 10 toneladas, a gente quer fazer uma incineração aí do máximo possível, porque, primeiro, que não é bom ficar com ela. E, segundo, de forma simbólica, a gente queima essa riqueza que iria destruir muitas famílias, iria causar muito mal em Manaus e não vai causar mais, vai virar fumaça. Secretário, é importante a gente falar também da decisão do Supremo com relação aos nossos delegados, fazendo com que eles retornem ao cargo de comissários. Como é que fica hoje a estratégia da Secretaria de Segurança Pública para suprir a demanda que nós temos hoje de delegados? Olha, eu tenho dito várias vezes que mar tranquilo não faz bom marinheiro, né? E o nosso mar está muito revolto. A gente tem que ser bom marinheiro. Quem está me ouvindo aí, trabalhar numa época de crise é sempre um desafio maior. Esse foi um problema. Essa decisão do Supremo, que nós não discutimos, não entramos no mérito, não é a nossa função. Ou seja, se os ministros do Supremo, da nossa Corte Suprema, decidiram dessa maneira, quem sou eu para falar alguma coisa sobre essa decisão? Mas ela causou problemas. Mais de 30% das autoridades policiais que existiam nesse Estado deixaram de ser autoridades policiais. Voltaram a ser comissários. E, portanto... Um cargo, inclusive, extinto. Um cargo que foi extinto e volta agora. Ele volta porque com a inconstitucionalidade da lei que o extinguiu, ele volta. Mas, se você tem uma ideia, nós mandamos ontem um ofício sugerindo as atribuições do cargo. Há um prejuízo, o prejuízo é evidente. Se você pensar no nome de delegado hoje, é muito provável que esse delegado que você pensou no nome seja um desses 76 que foram abrangidos pela decisão. Mas nós já temos, no mesmo dia que saiu a decisão, nós fomos chamados pelo governador, já temos o plano de contingência. O prejuízo é evidente, mas o que eu posso dizer ao cidadão é que ele não vai sentir isso na ponta. Nós vamos diminuir o assessor jurídico, nós vamos diminuir o colega que está no setor de pessoal, o colega que está dando aula no IESP. Esse colega, ele vai para a ponta para que o cidadão não sinta essa mudança. Mas ela, para nós, no sistema... Os delegados adjuntos também. Os adjuntos, o interior que tem um pouco mais, vai vir gente para cá. Nós temos, só no interior, para você ter uma ideia, nós temos mais de 13 municípios que são titulares, esses colegas delegados que agora voltam a ser comissários. Esses 13 municípios não vão ficar sem delegados, é óbvio. Nós vamos trazer aquele município que tem dois, vai perder um e nós vamos botar no município. Então, nós vamos fazer o máximo para que o prejuízo seja sentido menos. O concurso agora, o governador prometeu um concurso logo para 2016. O concurso já está pronto, já está arrumado, já está edital pronto. Apenas esperamos que a crise diminua e haja uma condição legal de fazê-lo. Porque hoje, se o governador fizer, ele não vale. Porque o limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal já chegou no máximo, a folha já chegou no máximo, não pode ter aumento. Então, está tudo pronto. Assim que puder, nós fazemos o concurso. O governador tem otimismo e acredita que, no começo do ano que vem, a gente já possa formar esses novos policiais para contribuir na segurança pública. Secretário, a gente falou da Operação Pescador, combate ao narcotráfico em grandes quantidades, mas eu queria também falar com o senhor, secretário, principalmente da questão do tráfico formiguinha, das bocas de fumo, daquele tráfico que, infelizmente, continua recrutando jovens, recrutando adolescentes e que tem isso, uma mazela social enorme, porque a dona de casa que está assistindo a gente nesse momento, por exemplo, pode ter o filho dela envolvido e ela nem sabe. Imagina que o rapaz está trabalhando, está ganhando dinheiro honesto, mas, na verdade, ele está com uma motocicleta ali fazendo a entrega de drogas. Existe já um planejamento para combater isso também? Existe. É o Todos pela Vida. O projeto maior da administração do professor Mello, que já está pronto também para oferecer aquele guarda-chuva de proteção social para esse jovem que você mencionou. É a nossa preocupação. Se eu tiver o jovem se ocupando de outra coisa que não a criminalidade, eu estou salvando a vida daquele jovem e de toda a família que está, a que ele pertence. Então, Todos pela Vida será lançado. É um projeto de rede social, influencia e tem esse objetivo diretamente na segurança pública, mas será realizado por Secretaria de Segurança, Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência Social, enfim. Toda a rede integrando para que a gente possa tirar esse jovem dessa situação de risco e que ele não vá para o tráfego pequeno, porque o tráfego pequeno não deixa de existir. A senhora que está me vendo, imagine só o melhor negócio do mundo. O melhor negócio do mundo é vender droga. Não tem negócio mais lucrativo do que esse, infelizmente. E não é o maior negócio lícito ou ilícito. É o maior negócio, considerando qualquer atividade. Então, é difícil você realmente, sem campanhas sociais, sem proteção social, só a polícia não consegue reduzir e proteger essas crianças. A polícia não pode estar e não tem como estar em todos os locais ao mesmo tempo. Nós temos que conscientizar a nossa sociedade de que ela tem que fazer uma grande campanha. Essa rede de violência, o fato dos roubos estarem maiores do que os furtos, roubo é com violência, furto é sem violência. Hoje eu tenho mais roubo do que furto. Porque quem está roubando é quem estava na boca de fumo, vendendo droga e defendendo seu espaço de forma violenta. É que tem acesso a uma arma de maneira fácil. Exatamente. Mas isso também nós já temos estratégias. Apenas essa crise que você mencionou antes dos delegados nos faz voltar um pouco para a mesa e reformular os planos. Mas a senhora e o senhor que está me vendo hoje, o jovem que está me vendo agora, ele pode ter certeza de que as coisas irão melhorar. Isso eu dou certeza absoluta com ou sem crise. Nós estamos caminhando, tudo é um caminho. Não basta só aprender grandes quantidades de drogas, quantidade de recordes. Nós não estamos... Isso não é a nossa prioridade. Nossa prioridade é que o senhor e a senhora que está me vendo hoje aí tenha tranquilidade para usufruir do fruto do seu trabalho. Esse é o nosso objetivo. Estão dizendo já, secretário, que o senhor é linha dura contra o tráfico. É isso mesmo? É, contra o tráfico e contra qualquer tipo de atividade criminosa. E todos que estão comigo têm esse mesmo perfil. Nós trabalhamos dia e noite, sábado e domingo, de madrugada, o horário que for preciso, a quantidade de horas que forem precisas para combater a criminalidade. Não nos falta a certeza e a consciência de que nós estamos num muro divisor. Entre a sociedade de bem, aqueles que trabalham e que suam todos os dias para ganhar o seu pão e aqueles que querem tomar as coisas dessas pessoas sem trabalhar, sem fazer esforço nenhum. O delegado federal Sérgio Fontes, secretário de Segurança Pública do Amazonas, agradeço a sua participação no programa agora, mais uma vez. Deixo aqui aberto o espaço sempre que quiser retornar para trazer essas informações de grande relevância para a sociedade. O espaço vai estar sempre aqui à sua disposição. Obrigado também por dispor do seu tempo na agenda. A gente sabe que não está fácil para estar aqui levando essa mensagem a todo mundo que nos assiste. se quiser, inclusive, deixar ainda uma mensagem para quem está em casa nos assistindo, eu lhe agradeço. Eu agradeço a você, agradeço ao sistema, à rede, à TV, à SPT, agradeço a todos que estão me vendo agora. Nós estamos à disposição, somos funcionários públicos. Trabalhamos para quem está nos vendo, inclusive para você e para todos que estão aqui, são nossos patrões. A gente tem a obrigação de prestar conta e sempre que é nos dado um espaço desse, nós apreciamos muito. Mas se eu puder pedir uma coisa de quem está nos vendo, se você me autorizar, eu pediria. Se você souber de algo que possa ajudar a segurança pública, e nós temos recebido muitas informações, nós temos um número que, se você ligar, toda atenção lhe será dada e todo sigilo será mantido e você nos ajuda muito a desvendar um homicídio, um roubo, enfim, uma boca de fumo, que é o 181. Ligue para o 181, participe, nós garantimos total sigilo e você vai estar contribuindo muito com a segurança pública do estado do Amazonas. Uma denúncia que você nos faz e que nos leva a descobrir criminosos são dias, meses de investigação que nós economizamos e a segurança pública só agradece. Obrigado, secretário. Mais uma vez, você de casa, obrigado pela sua audiência. Lembre-se, este é o Agora, o programa da sua comunidade. Marcia Lasmar está chegando com aquela dica de todos os dias. Amara, olha só, quer fazer o tempo parar para você? Então comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Dá uma olhada aí, vê como funciona. Comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor contém bionutrientes ativos que agem nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes não alcançam. Imecap previne a formação de rugas e deixa a pele mais firme e jovem. Faça o tempo parar para você com Imecap Rejuvenescedor. Viu só? Imecap Rejuvenescedor ainda possui colágeno, que aumenta a elasticidade dos tecidos, prevenindo a formação de rugas, deixando sua pele mais firme e com um aspecto mais jovem. Faça o tempo parar para você também com Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor, um novo conceito de beleza, um prove. Imecap Rejuvenescedor está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Imecap Rejuvenescedor tem a garantia de qualidade, vive com farma. Amorai, é contigo. Muito bem, são 11 horas e 32 minutos, agradecendo sempre a sua participação e audiência no Agora. O programa da sua comunidade é muito bom quando a gente pode contribuir para a melhoria social do seu bairro, da sua comunidade e do seu município. É para isso que a equipe do programa Agora trabalha todos os dias e de maneira intensiva, reforçando a parceria com você que está aí do outro lado. Já já depois do intervalo tem informações direto do centro da capital, o trabalho do Corpo de Bombeiros, que já passa das 24 horas depois deste incêndio. Na rua Leuvejil do Coelho, no centro da capital amazonense, o incêndio de grandes proporções que trouxe uma séria preocupação para o entorno nessa área comercial de Manaus. O Corpo de Bombeiros ainda continua o trabalho de rescaldo, É um trabalho lento, é um trabalho perigoso, porque também há risco de desabamento. E depois do intervalo, o programa Agora trata deste e outros assuntos com você. Essas são as imagens. O intervalo é rapidinho e você que está ligado com a gente, não saia daí. 11h33, o Agora Volta Já Já. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.